A câmera espiã Né, um salve aí Não, vai ficar de palhaçadinha aí Palhaçadinha vai ser banido, hein Vai ser banido aqui na live do Gal Na live do Lindinha, do BT Em todas as lives que eu tiver DM Já tô falando É, da Iaia que tá em live aí Que eu tava também, né Do... do Bolts Ha, vai ser banido do Bolts também Né, vai ser todo mundo banido Vai ser todo mundo banido